Deputado Zé Prates, é uma honra para nós receber o homem que representa a agricultura familiar, não só em Minas, mas em todo o Brasil, receber você na nossa querida cidade, ao lado do nosso presidente de solidariedade local, nosso futuro vereador, Marcelo Petrón. Você está em sua casa, e é uma honra receber você. Deputado Zé Prates, amigo Marcelo, presidente de solidariedade, Zé, está com você um homem público que tem uma história, uma trajetória de trabalhar pelas transformações sociais, e no terceiro mandato, extensionista rural. Está com você, fazer um compromisso, que juntos trabalharmos pela agricultura familiar de Salinas é uma honra. Abraço a toda a população de Salinas, estamos com o Zé.